Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o Samsung Galaxy S23 Plus. Sim, galerinha, acabei de comprar essa belezinha, troquei o meu velho S21 FE pelo modelo S23 Plus e nesse vídeo eu vou te mostrar todos os motivos que me levaram a escolher essa belezinha que pra mim é uma das melhores compras da atualidade. Ele foi lançado em 2023 por R$ 7.000 e agora já pode ser encontrado pela metade desse valor em algumas promoções. Aliás, eu garanti o meu numa promoção bem bacana e claro, vou deixar esse link aí pra você garantir o seu também por um preço super especial. Aqui nesse vídeo você vai conferir o unboxing, avaliação completa desse smartphone com direito a teste de câmera, teste de desempenho e teste de som também, pra você tirar todas as suas dúvidas e fazer uma compra bem inteligente. Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai valer a pena pra você. Então vamos lá, começando pelo unboxing do Galaxy S23 Plus, você vai vendo essa caixa super simpática da Samsung e o aparelho em sua versão com 8GB de RAM e 512GB de armazenamento interno na cor grafite, que é uma das cores exclusivas da loja online Samsung. Se não me engano, tem outra cor disponível lá também, exclusiva, que é a verde lima e claro, todas as outras cores você encontra no varejo com facilidade. Eu paguei R$3.599 nessa versão de 512, pra mim foi um preço bem bacana agora em 2024, mas claro, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que você encontre ele mais barato ou mais caro, vai depender aí da sazonalidade, né? A gente tem aí dia das mães, dia dos pais, Natal, né? Tem sempre aqueles momentos em que os preços vão variar. Bom, abrindo aqui a caixinha, a gente tem aquele lacre tradicional da Samsung, na parte de cima e na parte de baixo, então vou rasgar aqui o lacre, pra vocês verem que o produto veio protegido aqui, garantia de procedência da Samsung, então tá lá e puxando aqui a parte superior, a gente tem acesso ao aparelho. Aqui na parte superior da caixa, ou seja, a tampa, temos esse envelope com alguns acessórios, já já vamos conferir, mas primeiro vamos ver o que vem aqui dentro da caixa principal. Primeiro, claro, temos o aparelho, vou tirar ele aqui um pouquinho, e vamos ver o que vem aqui dentro. Olha só, temos o carregador, no seu envelopinho próprio, vamos ver como é que abre aqui. Carregador de 25 watts da Samsung, que é um excelente carregador, ele carrega com uma velocidade bem bacana, o smartphone. Eu gosto desse carregador porque ele oferece uma excelente potência de carregamento, uma boa velocidade, também é super compacto, olha só, é bem pequenininho, então cabe aí em qualquer bolsa com tranquilidade. Aqui temos o smartphone, já ficou ali a parte de papel que o protege, tá aqui, e aqui temos também um adesivo protegendo a tela. Aqui na parte traseira também temos um adesivo, como você tá vendo aí, a versão grafite do smartphone, uma cor realmente muito diferenciada, e o detalhe é que as laterais são escuras, isso aqui realmente é uma combinação exclusiva, você não vai achar em qualquer loja essa combinação de cor, olha só como ela é bonita, com as faces aqui escuras e a traseira mais clara em grafite. Vamos tirar aqui a proteção da parte frontal, para conferir o design do aparelho, com todo o seu charme e elegância, olha só, bem bonitão. Aqui na parte lateral vocês podem perceber que a gente tem um adesivo protegendo aqui toda a borda lateral do smartphone, porque essa borda aqui ela é fosca, isso é uma exclusividade dessa versão grafite, outras versões aí do Galaxy S23 e S23 Plus tem toda essa borda lateral brilhante, mas aqui a gente tem esse acabamento fosco. Então vou tirar aqui o adesivo para vocês verem como é esse acabamento diferenciado desta versão, então temos aqui adesivo cobrindo toda a parte lateral, toda essa borda de metal do smartphone, que aliás tem um excelente acabamento, esse é um dos grandes diferenciais da linha S, todo esse acabamento premium que ela traz, então tirando aqui tudinho, pronto, agora sim temos a lateral do smartphone como ela deve ser, olha só o acabamento bonitão. Aqui na parte inferior nós temos o conector USB tipo C, dois microfones aqui para captura de áudio em alta qualidade, temos aqui o alto-falante principal que compõe o som estéreo em conjunto com o alto-falante secundário para ligações, que fica aqui na parte superior do dispositivo, juntinho com a câmera frontal. E aqui, claro, temos a bandeja de chips, que você deve abrir com cuidado para não errar o buraquinho, o buraquinho para abertura da bandeja de chips é esse aqui e o outro é um microfone, então não vai errar na hora de abrir. Aqui desse lado nós não temos nada e na outra lateral nós temos o botão Power e o botão de volume, olha só como esse tratamento fosco realmente dá um charme todo especial para esse smartphone. As câmeras saltam um pouquinho, mas não é nada demais, olha só, deixa eu até tirar aqui a caixa do fundo para vocês verem melhor, está ali ó, realmente temos um pequeno salto, mas não é nada demais e claro com uma boa capa você vai conseguir proteger aqui as suas lentes. Aliás, voltando ali para a nossa caixa, vamos abrir aqui esse envelope para ver o que vem aqui dentro. Temos aqui mais um conjuntinho de acessórios, então está lá, aqui temos a papelada tradicional, o manual de primeiros passos, o guia rápido para você configurar o seu smartphone, temos aqui o cabo USB tipo C nas duas pontas, então está lá, USB tipo C aqui nos dois conectores para você ter carga rápida e claro temos aqui a ferramenta para abertura da bandeja de chips, deixa eu ver se eu consigo tirá-la aqui ó, para a gente abrir agora imediatamente a bandejinha de chips e conferir aqui qual a capacidade do S23 Plus. Então vamos colocar aqui no buraquinho certo, como eu disse anteriormente, você dá uma forçadinha e aí a gente puxa. Prontinho, você já vai vendo aí que a gente tem o encaixe para um cartão de operadora, um nano SIM de um lado e outro nano SIM do outro lado, ou seja, temos aqui um aparelho dual chip. Vemos aqui também a vedação, já que no S23 e no S23 Plus nós temos a certificação IP68 de proteção contra água. Então vou devolver aqui a bandejinha de chips para o lugar, vocês viram que a gente não tem aqui entrada para cartão de memória, então é muito importante você comprar a versão adequada para as suas necessidades em termos de armazenamento. Bom, agora eu vou ligar o smartphone, fazer as minhas primeiras configurações e já já eu volto para mostrar mais detalhes do Galaxy S23 Plus. Bom galerinha, já voltei com o Galaxy S23 Plus configurado e agora posso passar para vocês aqui as minhas impressões depois de algum tempo utilizando o aparelho. Desde o unboxing já se passou mais ou menos uma semana de uso, então eu posso dar para vocês aqui como foi a minha experiência realista com o dia a dia aqui usando o S23 Plus. A primeira coisa que eu queria avisar aqui para vocês que estão pensando em comprar esse dispositivo é que a traseira dele em vidro fosco é bastante escorregadia e como a lateral desse modelo aqui também é fosca, ela também é escorregadinha. Então o aparelho como um todo é muito escorregadinho, ele chega a escapar do bolso, se você tiver por exemplo uma bermuda, uma calça de moletom, você vai sentar, ele pode escapar do seu bolso porque ele vai deslizando mesmo com facilidade, num banco de carro ou de ônibus também ele desliza com facilidade, então é bem perigoso e por isso eu recomendo você colocar uma boa capa logo no primeiro dia de uso. Eu comprei essa capa aqui no Mercado Livre, a capa RINC, que ela tem antiderrapante, isso eu achei legal, ela tem essa textura aqui na traseira. No início, no primeiro dia de uso eu achei meio estranho, porque é bem áspero, mas depois eu me acostumei e até gostei, porque ela realmente tem uma pegada muito firme, por ser antiderrapante ela tem não só essa textura aqui na traseira, mas também nas laterais, vou aproximar aqui para vocês verem, olha só, ela tem toda a lateral com textura, ela tem esse volume aqui que ajuda na pegada, na travada com o dedo, então não vai escapar com facilidade, ela tem reforço nas quinas, né, para você proteger bastante o aparelho em caso de quedas, e também tem esse relevo aqui nas câmeras, que também protege as lentes do smartphone. Então gostei bastante dessa capa, aqui a parte superior é lisa, a parte inferior também, e ela é bem firme, tá, ela fica bem justinha no aparelho, então eu recomendo aí para vocês. Vou deixar o link aí na descrição, caso você queira comprar essa capa, porque ela não é tão cara, claro, ela é um pouco mais cara do que as capas comuns, mas é bem bacana, então realmente a qualidade justifica o preço. Aliás, tem outro detalhe aqui, ó, se vocês olharem, deixa eu encaixar aqui no smartphone para vocês verem melhor como ela fica. Então vou encaixar aqui, como eu disse, o encaixe é bem firme, ela fica realmente muito justinha aqui no aparelho, não engrossa ele de forma alguma, então o aparelho mantém aí mais ou menos a sua espessura, né, ele é bem fininho, então ele não engrossa com a capa, e olha só aqui, ó, ele tem esse relevo aqui, deixa eu aproximar para vocês verem, ó, tá vendo? Aqui na parte superior, então além desse reforço de quina aqui, ó, a gente tem também essa subidinha aqui, ó, para proteger a tela. É um pouco difícil de mostrar, mas tá lá, ó, tem essa subidinha aqui para proteger a tela, isso embaixo e em cima, olha aqui, ó, embaixo também. Então, caso o aparelho caia assim, né, como tem aquele relevo ali, aquele degrau, a tela não vai, né, direto na superfície da queda, então é outra proteção que você tem com essa capa. Mas eu vou tirar aqui ela de volta, porque quero mostrar para vocês um comparativo aqui com o meu smartphone anterior, que era o Galaxy S21 FE. Então sim, eu pulei da geração S21 FE para a geração S23, agora com o modelo Plus. E vocês vão ver que apesar dele ser o Plus, né, com 6.6 polegadas de tela, a diferença de tamanho não é grande aqui para o meu S21 FE. Então vou botar os dois aqui lado a lado, olha só, você vê aí que o design mudou um bocado, né, a gente perdeu aquele relevo ali da linha S21, agora o aparelho é todo plano aí na parte traseira. Aqui no S21 FE a traseira é de plástico e aqui no S23 Plus ela é de vidro fosco. A dimensão é quase a mesma, então você vê que os aparelhos não tem muita discrepância aí no tamanho, né, mais ou menos a mesma pegada e a tela é bem maior no S23 Plus. Então vocês vão ver, eu vou botar os aparelhos aqui lado a lado e vocês vão ver que apesar de não ter quase diferença de tamanho, mas a tela do S23 Plus, por ter bordas menores, né, tanto aí na parte inferior quanto na parte superior, ela acaba aproveitando melhor o corpo do aparelho e aí você tem uma tela maior num corpo praticamente do mesmo tamanho do S21 FE que tem 6.4 polegadas. Então aqui no S21 FE é 6.4, aqui no S23 Plus 6.6, então são 0.2 polegadas de diferença em aparelhos que tem praticamente as mesmas dimensões. A mesma coisa eu digo para a espessura, olha só, praticamente a mesma espessura, os dois aparelhos são super fininhos, então realmente eu não senti muita diferença na pegada dos dois smartphones, né, estou migrando aqui do S21 FE para o S23 Plus sem praticamente nenhuma dificuldade. E outra coisa, ó, se você olhar aqui em cima também, a câmera do S21 FE tem um recorte maior, olha aqui do lado direito, o S21 FE, olha o tamanho da câmera frontal, é um recorte bem maior aí, enquanto no S23 Plus aqui do lado esquerdo o recorte é pequenininho. Então tá lá, gostei bastante, né, desse item de design do S23 Plus, porque o que eu queria era isso, um aparelho que não fosse grandalhão, mas que tivesse o máximo de aproveitamento possível da tela, e isso eu consegui aqui com esse modelo. E claro, né, ganhei muito mais desempenho, agora eu tenho um aparelho realmente rápido, quem acompanha o canal sabe, né, o quanto eu sofri com o S21 FE, já tive que fazer vários procedimentos para ele parar de engasgar, parar de travar, é um aparelho que realmente é problemático na questão do desempenho, mas agora realmente eu estou no melhor dos mundos, passei aqui para o S23 Plus, um aparelho realmente muito veloz com o chip Snapdragon 8 Gen 2. Então tá lá aqui o aparelho muito turbinado, com 8 GB de RAM, esse modelo que eu peguei tem 512 GB de armazenamento interno, olha só o clock máximo dele, 3.36 GHz, então é realmente muito rápido, e a GPU também é super potente, aqui é a Adreno 740, então inclusive para jogos, né, para você que gosta de jogar no smartphone, não tem nem comparação, né, o S23 Plus com essa GPU aqui, vai entregar um desempenho infinitamente superior, quando comparado ali com o S21 FE, que enfrentava vários problemas de aquecimento e desempenho nos jogos. E aí eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos jogos que eu joguei aqui nessa semana, com o S23 Plus, começando pelo Asphalt 9, então você vai vendo aí, ó, como o aparelho roda muito bem esse game, entregando uma fluidez absurda, né, rodando a 60 FPS praticamente o tempo todo, às vezes até um pouquinho mais, então você vê que o game entrega aqui toda a qualidade que ele pode oferecer, então você tem ali todos os efeitos atmosféricos, né, uma definição altíssima, nenhum serrilhado, então o jogo roda lisinho e também com um aspecto muito bonito aqui no S23 Plus, entregando aquela experiência que você espera, de fato, desse tipo de jogo, né, muita velocidade e muita diversão. Agora a gente vai passar para o Call of Duty Mobile, rodando na qualidade máxima aqui no Galaxy S23 Plus, você vai vendo como o game é executado de maneira esplêndida aqui no smartphone, na qualidade máxima, entregando muita fluidez, realmente o jogo roda lisinho, sem nenhum serrilhado, com um aspecto muito bonito aí de sombras, de luzes, né, de efeitos, realmente o jogo fica espetacular aqui nesse smartphone, garantindo uma experiência aí para os gamers muito acima da média. Agora a gente vai falar de câmeras, né, voltei aqui para o nosso aplicativo de especificações para vocês verem todo o detalhamento de câmeras aqui, lá nos sensores a gente tem um conjunto da Samsung, então são vários sensores da Samsung na câmera traseira, e temos também um sensor da Sony na câmera frontal. Isso é bacana porque você consegue também na câmera frontal uma qualidade muito bacana. Vou passar aqui as especificações rapidamente, ó, vou rolar, e aí se você quiser ver o detalhamento é só pausar o vídeo aí para conferir. Mas sim, temos um conjunto completíssimo, né, que traz aí uma ultra-wide de qualidade, traz também uma teleobjetiva com zoom ótico muito bacana para você fazer fotos macro e também fotos, né, de grandes distâncias para você aproximar um objeto. Então você vê aqui que as especificações são completíssimas, você consegue inclusive fotografar em RAW, né, trazendo a qualidade máxima da imagem. E agora eu vou mostrar exemplos de fotos que eu fiz com esse smartphone para vocês conferirem, começando pela câmera principal de 50 megapixel com estabilização óptica e abertura de lente f barra 1.8. Você vai vendo aí a foto realmente muito bonita, as cores vibrantes, HDR muito bem executado, a definição altíssima também. Você vai vendo que o aparelho entrega realmente uma foto que chama atenção, né, que enche os olhos com a cor vibrante, né, com esse contraste bacana aí também. Um HDR que equilibra muito bem as áreas claras e escuras. Na ultra-wide a qualidade se mantém também. Então você vê aí que mesmo caindo o número de megapixels, né, a gente tem 50 megapixels na câmera principal e 12 megapixels na ultra-wide. Mesmo assim, a qualidade é muito bacana também na ultra-wide. Então você não sente aquela queda de qualidade trocando de uma lente para a outra. E claro, na teleobjetiva com zoom óptico de 3x, olha só, a qualidade também se mantém. Então você tem uma experiência consistente entre as três lentes, né, a ultra-wide a principal e a teleobjetiva. Olha só como a foto aproximada aqui com a nossa teleobjetiva também vai muito bem, entregando muito detalhamento, cores vibrantes também. O HDR também muito bem executado. E, obviamente, podemos dizer o mesmo para a câmera frontal. Olha só a câmera frontal aí na selfie que eu tirei. Selfie no modo padrão, sem nenhum ajuste, tudo automático. Olha só a selfie belíssima que o Galaxy S23 Plus entrega aqui com essa lente e com esse sensor também. Vou mudar agora para o modo retrato para vocês verem aí como fica, né, a parte do desfoque de fundo. Olha só, muito bem feito o desfoque de fundo. Você tem realmente um efeito bem natural e a qualidade do primeiro plano se mantém, né, com essa definição bem bacana. Você consegue ver todos os detalhes do rosto. O brilho também está bem bacana. As cores, né, o contraste aí de áreas claras e escuras. Ele equilibra tudo muito bem. Então, a Samsung mostra que está muito madura aí em termos de processamento de imagem. Bom, agora você vai conferindo aí a gravação da câmera traseira do Galaxy S23 Plus gravando em 4K a 30fps. Lembrando que essa câmera tem estabilização ótica. Eu não estou usando o recurso aqui de superestabilização, né, que é um recurso eletrônico, né, de processamento de imagem. Então, estou só com a estabilização padrão da lente. E o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Vou colocar aqui um pouquinho contra a luz. Tem um restinho de sol aqui, né, estou pegando o fim de tarde. Então, a gente ainda tem um restinho de sol. Você vê como é que fica aqui com o sol, né, banhando aqui a minha face. Agora eu vou virar um pouquinho, ó, contra o sol para você ver como é que fica também. Olha só a questão do céu também. Muito importante, né, ver como é que fica aí o processamento, né, o HDR dessa lente. Então, lembrando, estou com a lente principal aqui e usando a estabilização padrão da lente, né, estabilização ótica. Então, eu vou me mover um pouquinho aqui no cenário, vou andar um pouco para você conferir como é que fica essa estabilização. Então, a resolução 4K, 30 fps e usando a estabilização padrão da lente. Então, eu vou me mover bastante aqui. Você vai vendo aí como é que fica o resultado. Mais uma vez, vou dar um giro aqui para vocês verem também a questão, né, de movimentação, como é que fica esse processamento. E agora, mostrando ali a parte iluminada pelo sol. O sol já está acabando, mas tem um pouquinho ainda, para vocês verem também como é que fica o contraste aí, né, as áreas escuras, áreas claras, como é que ficam as sombras. E aí, me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa filmagem do Galaxy S23 Plus a 4K, 30 fps. Agora, passando para a câmera frontal, você vai vendo aí como fica o resultado de captura em 4K também, a 30 fps. Olha só como o HDR está bonito. Eu estou gostando bastante do resultado dessa câmera frontal, pelo menos é o que eu estou vendo aqui na tela, né. Os verdes estão bem bonitos, bem vibrantes. A cor da pele também está bem legal. Vou passar aqui para uma parte mais iluminada, né, pegar um pouquinho de sol aqui. O finzinho do sol de tarde, para vocês verem como é que fica a iluminação. Olha só. Mais uma vez aqui. Olha só. Um pouquinho de sol. Agora, um pouquinho contra. Olha aí o efeito. O céu azul ali atrás. Pô, está bem legal. Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês estão achando. Eu achei que a iluminação ficou espetacular. Olha só como o verde está intenso, né. O azul do céu também está bem bonito. Mas eu vou me mover aqui um pouquinho para vocês verem também como fica a estabilização dessa lente frontal do Galaxy S23 Plus. Então, estou andando aqui pelo cenário. Vocês vão vendo aí como fica o HDR, né, de áreas escuras, áreas mais claras. Como fica aí a apresentação de cores. Pelo menos aqui na tela do celular está tudo muito bonito. Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam da câmera frontal do Galaxy S23 Plus. Vou andar mais um pouquinho aqui para vocês conferirem a estabilização. O terreno aqui tem algumas irregularidades. Então, estou pulando aqui alguns buracos. Algumas pedras. Então, estou movendo bastante aqui o celular. Mas, a princípio, ao que parece aqui, a estabilização está bem legal também para a lente frontal aqui do Galaxy S23 Plus. Agora, um último giro para a gente conferir ali atrás o fundo do Cristo Redentor. Bonitão. Está lá, olha. Vamos ver se dá para ver. Dá, olha. Vamos aproximar mais um pouquinho. E está lá. Olha ele ali. Bonitão. E o contraste bem bacana aí, né? Do fundo, com o verde, o céu azul. Gostei bastante do resultado de HDR dessa câmera frontal do Galaxy S23 Plus. Agora, eu vou falar sobre a qualidade de áudio que os alto-falantes estéreo do Galaxy S23 Plus entregam. Eu gostei bastante da experiência. Como você sabe, anteriormente, eu tinha aqui o S21 FE, que tem sim um som bom. Porém, ficava devendo um pouquinho em relação aos graves. E, no caso aqui do S23 Plus, os graves são bem encorpados, bem presentes. E foi isso que fez a diferença para mim. Mas, não vou ficar só falando aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês um teste para vocês verem como o som dele é de qualidade, né? Bem equilibrado, com médios muito claros, agudos também, sem distorção. E graves que realmente estão aí para fazer aquele som vibrante que a gente gosta, né? Então, vamos lá para o teste. Recomendo que vocês coloquem um fone de ouvido. Recomendo que vocês coloquem um fone de ouvido. Bom, já deu para vocês sacarem, né? Realmente, o som dele é muito bom. Inclusive, aqui com a palma da mão na parte traseira do smartphone, eu sinto a traseira vibrar nos graves aí, nas batidas. Então, realmente, é um som de primeira qualidade para você aproveitar no seu dia a dia. Outra coisa que eu gostei muito aqui no S23 Plus foi da bateria. Por incrível que pareça, não é das maiores baterias do mercado, né? Ele tem 4.700 mAh, né? Contra outros aparelhos aí que tem 5.000. Vamos lá nas configurações para vocês verem aqui a previsão de duração que ele vai dar. Olha só. Um dia e 20 horas. Praticamente dois dias de uso. Realmente, se você usar aqui com moderação, o aparelho passa facilmente de um dia inteiro de uso. Se você usa ele de forma mais intensa, com games aí, com processamento mais exigente, ele vai segurar mesmo assim tranquilamente um dia inteiro de uso. Oferecendo aí uma média de 6, 7 horas de tela ligada. Então, realmente, é uma marca muito bacana e, muito provavelmente, isso deve-se ao gerenciamento de energia do chip da Qualcomm, né? Realmente muito eficiente, que consegue aí gastar pouco e entregar muita performance ao mesmo tempo. E, para finalizar, vou falar para vocês um pouquinho do preço, tá? Eu consegui comprar esse aparelho aqui em sua versão 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno por R$3.599 a vista. Então, sim, esse é o momento ideal para você comprar o seu Galaxy S23 Plus. Lembrando que ele foi lançado por R$7.000 no ano passado. Então, ele já caiu praticamente para metade do preço, principalmente nessa versão de 512. Fica muito interessante, sendo aí um excelente custo-benefício para você que procura alto desempenho por um preço aí que não seja tão caro, né? Uma parede de R$7.000, R$8.000, R$9.000, como é o caso lá do S24 Ultra. Já mostrei aqui no canal S24 Ultra. Vocês devem ter visto como ele está cheio de funções aí de inteligência artificial. E a melhor notícia que eu tenho para dar nesse final de vídeo aqui é que sim, o Galaxy S23 Plus já recebeu a One UI 6.1 e já está com as funções de inteligência artificial que você encontra na linha S24. Então, como eu disse, esse é o melhor momento, porque você vai comprar por um preço mais interessante aí em algumas promoções aí na faixa dos R$3.500, R$3.600, esse aparelho. E vai levar todas as funções do aparelho mais moderno, que é o S24. Então, você vai ter aqui, por exemplo, a função de intérprete, que faz tradução simultânea. Você vai ter também aquela função que você segura aqui o ícone Home e você consegue circular objetos aqui para fazer pesquisas rápidas aqui utilizando o Google. Você também vai ter aquela função de tradução de texto em tempo real para você usar no WhatsApp, por exemplo. Você vai digitando em português, ele vai mudando ali para o inglês automaticamente. Você também tem a função de criação de wallpaper, de fundo de tela com inteligência artificial. Inclusive, esse fundo aqui que vocês estão vendo, eu criei por inteligência artificial. É bem fácil de usar. Você vai lá, segura um pouquinho, vai aqui em papel de parede, coloca aqui em alterar papel de parede. Desce aqui e já aparece a função criativo, que era exclusiva lá da linha S24, mas já está disponível aqui na linha S23 graças a essa última atualização. Aí você escolhe aqui a categoria, por exemplo, aqui noite, você digita aqui o comando, você vai alterando aqui os parâmetros do comando para criar, por exemplo, imagem abstrata de cordilheira distante, aí você troca aqui de cordilheira para penhasco, por exemplo, vai trocando aqui a tonalidade de cor e ele vai criar um papel de parede exclusivo para você. Isso é bem legal e eu recomendo que você tenha essa experiência com o S23 Plus super atualizado. Inclusive vai receber mais atualizações, então é um aparelho que está muito interessante para você comprar em 2024. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com essa avaliação do Galaxy S23 Plus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o joinha para fortalecer o nosso trabalho e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado para você que assistiu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!